Hora de conferir alguns assuntos que serão debatidos esta semana pelos vereadores do Rio. A Semana Legislativa terá ao menos 69 discussões de projetos de lei e de um projeto de decreto legislativo, contemplando temas como cultura, esporte e segurança pública. A sessão extraordinária desta terça-feira inclui o projeto de emenda à lei orgânica, que envolve o treinamento da Guarda Municipal para a utilização de arma de fogo. Entre os projetos em segunda discussão, previstos para os próximos dias, estão o que aprova e destina à área da saúde a transferência de recursos da Câmara Municipal, decorrentes de economia orçamentária, para o Tesouro Municipal. E o que dispõe sobre a instituição de um corredor esportivo e de lazer aos domingos e feriados num trecho da Avenida das Nações Unidas, em Botafogo. Os parlamentares também deverão votar projetos em primeira discussão, como o que trata do ordenamento territorial e do horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município. Além do que dispõe sobre a proibição da comercialização e distribuição de produtos alimentícios, cuja embalagem contenha grampos ou similares.